Vamos falar sobre uma obra importante, aliás, várias tentativas que foram feitas com a abertura da licitação para a revitalização do prédio da Antiga Mogiana. E uma empresa de Monte Alto apresentou a proposta para reformar o prédio da Antiga Mogiana e a proposta, inclusive, é de se fazer uma revitalização, criando novos serviços que serão colocados nesse espaço, no alto da estação, que é uma das regiões importantes aqui da cidade. Depois dessas tentativas, então, uma empresa que é de Monte Alto apresentou, inclusive, a proposta. Mas o trâmite, ele ainda tem alguns passos que devem ser seguidos até o início das obras. O prefeito Alexandre Ferreira comentou, inclusive, sobre esse assunto e o que vai ser feito no local. Uma empresa de fora de Franca se habilitou para fazer a obra. Respeitando os prazos legais, no próximo dia 12, nós vamos abrir os envelopes com a proposta de valores apresentada pela empresa. E a gente está muito feliz por isso. Tudo correndo bem, em outubro, nós devemos começar a tão esperada revitalização da estação Mogiana. Este é mais um problema antigo que nós estávamos buscando resolver. Além de um belo espaço cultural e de lazer para a população, nós vamos implantar um centro comercial no local. Isso mesmo. Movimentando a economia da região da estação, especialmente, gerando empregos, renda para a comunidade toda. É isso mesmo. Uma área de lazer, uma área de boulevard interligando a estação da Mogiana com a praça. Um café temático, um mercado de hortifrutis, bem organizado, bem estruturado. A biblioteca e uma ala cultural chamada de Espaço Sales Duner, de um centro cultural Sales Duner. Pois é, e a gente vai continuar acompanhando toda essa situação, uma vez que aquela região, uma região importante da cidade, os comerciantes também vêm solicitando investimentos naquela região para manter também, é claro, toda a estrutura da estação. Principalmente também nesse prédio que está aí deteriorado, precisa dessa revitalização. Vamos continuar acompanhando e, em novidades, a gente apresenta para você aqui no JR23.